No Colégio Dom Bosco, o aprendizado ganha vida em todas as faixas etárias. Aqui, cada aula é uma nova oportunidade para desenvolver conhecimentos, competências e habilidades. As nossas aulas do Ensino Fundamental Anos Iniciais são dinâmicas e envolventes. Investimos em inovação, desde equipamentos mais modernos até a formação contínua dos nossos professores. Acreditamos que a nutrição tem um papel muito importante e diferenciado na vida de nossos alunos, contribuindo para o bem-estar físico e para o desenvolvimento cognitivo. Com o nosso Ensino Bilingue, os estudantes são preparados para o mundo, aprendendo inglês de forma natural, integrado às situações do dia a dia, conectando-os a uma realidade global. As aulas baseadas em projetos auxiliam no desenvolvimento de habilidades cognitivas de extrema importância, como o pensamento crítico e o raciocínio lógico. Nossos alunos se desenvolvem em uma ampla variedade de atividades nos cursos extras, como prática de banda, violão, teatro, street dance e muito mais. No Colégio Dom Bosco, nosso compromisso é formar estudantes, empreendedores e conscientes de seu papel na sociedade. Venha fazer parte dessa jornada de sucesso!